Como sempre, em todos os lugares que eu vou, eu sinto meu coração aberto de alegria e gratidão por toda a diversidade que há no mundo. Este vídeo é o meu muito obrigada ao Egito! Eu aprendi também com o nosso guia, que é um egiptologista e uma pessoa muito culta, que fala diversos idiomas, o salá, aprendi uma expressão muito bonita, que é baracalá. Isso significa Deus te abençoe. Então, eu imaginei que fosse uma expressão corriqueira, Deus te abençoe, né? Baracalá. Mas ele deu uma explicação tão bela, ele disse assim, Quando você é grato, mas a sua gratidão vai para além e você deseja que Deus abençoe aquela pessoa, que Deus dê para ela todas as bênçãos da sua gratidão para ela, então você diz baracalá. Isso é o que eu sinto por esse povo, pelo Egito, pelos dias que passei aqui, pela minha visita aos templos, pela minha visita às pirâmides, inclusive dentro da grande sala do rei, da grande pirâmide, ao nosso guia que nos explicou tudo, aos momentos com o Patrick, que tocou o coração e ajudou a que essa energia magnífica, sequem, penetrasse pela minha coroa, expandisse o meu coração. Tudo isso eu desejo que Deus abençoe, não só para mim, mas para toda a nossa humanidade, para você. Que essa energia que veio para mim, passe agora através desse vídeo e vá para você, para o seu coração e ajude a te expandir. Que a grande história da humanidade penetre em você também. Que a energia sequem, penetre em você também. Que seu coração se expresse. Deus te abençoe. Baracalá. Baracalá, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para que você tenha gostado de agradecer. Às vezes você não diz agradecer, não diz shukran. Baracalá, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que é mais forte do que agradecer. Obrigcer é normal, ok? Mas, Baracalá, Deus te abençoe. Você agradecer de seu coração. Essa é a diferença. Ok, mais... Obrigado.